É, meus amigos, nesse vídeo, vamos pegar aqui o Eren 6 estrelas e o Zeke 5 estrelas pra gente fazer a combinação do Titã fundador, mano. Então fica até o final desse vídeo que a gente vai analisar profundamente esse novo Eren. Então vamos lá. É, molecadinha, tamo aqui pra atualização do All Star Tower Defense e veio o menino aqui, né? O Zeke, mano. Caramba, eu não tenho nem gema pra isso, velho. Eu não tenho nem gema pra pegar isso. Eu converti tudo em esmeralda. Então vamos ter que colocar um novo código de mil gemas aqui, né, galera? Mil gemas, né? Não é brincadeira não, bicho, hein, velho? E vamos aqui dar um sumão de 10. Vai que dá sorte aí, né, meus amigos? 2% não é tão difícil, vai. Será que estamos com sorte hoje, cara? Talvez estamos com sorte hoje. Vamos ver. E veio, mano! O que que é isso, meus amigos? O que que é isso? Relembrando, 2! Mas veio 2 do cara, mano. O que é isso, não? Pera aí, velho. O que que tá acontecendo nesse rolê aqui? Então vamos ver aqui exatamente o que que vai fazer esse cara, velho. Porque vim 2 assim... Então vamos equipar. E, galera, agora eu também quero pegar o Eren 6 estrelas. Eu tenho aqui o número certinho, porém falta o martelo de guerra e esse bicho aqui. Então eu vou ter que voltar pro primeiro mundo, fazer a challenge 2 e o modo história do Attack on Titan pra ver se vai vir esses meninos. Então, olha só, meus queridos. Estamos aqui. Então, beleza, galera. Tamo terminando aqui o que a gente precisa pra pegar o martelo de guerra. Caraca, o boss já foi, velho. Meus amigos, isso aqui no meu tempo era um negócio complicado, viu, cara? Agora de Uru aqui a gente só na geral. Beleza, pegamos aqui o martelo de guerra que a gente precisava. Agora a gente tem que fazer uma fase de Attack on Titan pra farmar apenas um boneco inicial, cara. Cara, é muito triste isso. Mas vamos lá. É, meus amigos, finalmente conseguimos aqui o farm que a gente precisava pra fazer o Eren, né, mano? Eu tenho 6 Eren, por muita sorte, né? Não precisei gastar nada de esmeralda com ele. E vamos aqui fazer o bicho, o psicopata, mano. O psicopata, o psico, velho. Olha esse cara, olha a cara desse moleque, velho. E vamos testar ali no farmzão, ali no training, mano, pra ver como é que ele tá. Muitos de vocês já devem ter visto, né? Mas também muitos de vocês não devem ter visto nada sobre isso. E agora vamos olhar e vamos analisar a loucura, né? Eu peguei uma informação aqui de que pra você usar o Eren no seu máximo de potencial, você tem que estar com o Zeke também, né? Então vamos tirar esses bichos que não interessam aqui pra gente colocar o Eren aqui, né? Então vai ter o Zeke, o Eren e tem o Buff aqui pra complementar, né? Inclusive, vamos colocar aqui um Merlin, né, mano? Um Merlin Brable. E aqui a gente vai analisar um por um, né? Primeiro a gente vai colocar o Zeke, analisar o upgrade por upgrade. E depois a gente coloca o Eren. E no final das contas a gente vai ver o que presta e o que não presta aqui, né? Então, logicamente, vamos colocar um boneco forte aqui pra bater, né? Eu não sei exatamente da onde ele vai vir aqui o primeiro. Ele começa como vocês já viram, né? Vamos spawnar pra ver a animação aqui do bicho. É, demora pra cair os negócios ali, né? Mas beleza. É, parece que quando a gente estiver aumentando aqui não vai mudar nada demais na animação, né? E aqui, né, continua o mesmo range, o dano aumenta, né? O que é o normal. O dano aumenta mais aqui pra 6 mil. Depois vai pra 8 mil, mas não muda nada aqui em range nem em cooldown. E agora 10 mil de dano. E no próximo vai mudar a animação. Então, olha aí, muda aqui. O range é muito grande. É muito grande mesmo aqui nesse level, né? E ele é barato. Parece ser bom pra modo história. Por causa do range gigantesco dele, né? E agora a gente vai ver aqui que tipo de animação esse menino tem, né? Então vamos aumentar a vida aqui do boneco aqui no modo treino. E vamos ver lá. Olha, olha, se transformou no bestial. E ó. Lançando pedra, cara. Que isso. Tá tacando pedra no bicho, cara. Ô, cara. Ficou bonito isso, hein? Caramba, ficou bonita a beça isso, velho. Não, muito bom. Muito bueno, bicho. E aqui vai aumentando o level, né? 17 mil de dano. 21 mil de dano. E aqui tem o último level, que eu não sei se muda a animação aqui. E aqui, taca pedra no bicho, né? A animação parece que não muda, né? Inclusive eu vou colocar boneco com mais vida aqui. E o range aqui continua aquele mesmo. 104 de range, né? Bem absurdo o range. Se colocar um Merlin aqui, ele vai pra 140 de range, né? Ocupa o mapa inteiro aqui praticamente. O screen coloca o Chitã pra trabalhar aqui, né? Então você pode ver um Chitã. Eita, moleque. Que que é isso, mano? Ah, tá. Eles estão se transformando. Então tem uns brabo aqui, ó. Que spawna, né? 43 mil de vida. Bem legal, bem interessante. E beleza. Agora a gente vai começar com o nosso querido Eren, né? Vamos colocar ele num lugar diferente aqui. Ele já tem o rei gigante. Já começa com 75 de range. O cara já começa aqui com quase 10 mil de dano com a orb de fogo, né? Então é um cara bem forte aqui. Parece começar com ele no modo história. Talvez não seja tão ruim. Só que ele é muito caro, né? Pra começo, né? Não, na verdade nem dá pra começar na real, né? Ele vem depois. Então ele começa aqui com quase 10 mil de dano, né? No level 31. 7.75 de cooldown e 75 de range, né? Esse Eren aqui é de 2020, que foi transformado em 6 estrelas só agora em 2022, hein, cara? Dois anos pra transformar esse cara em 6 estrelas. Dois anos a galera esperando 6 estrelas aqui do Eren, né? Muito louco isso. Então mais 4 mil aqui, né? E ele aumenta o seu dano aqui pra 19 mil. Obviamente vamos ver, né? Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Ele simplesmente vai pra cima, se transforma no Titã. E mete socão, velho. Nossa, tá muito louco, velho. Olha lá, olha lá. Endureceu a mão agora. E meteu... Nossa, velho. Não, ficou bem louco. Caramba, mano. Ficou muito da hora. Que que é isso? Não, muito bom, muito bom, cara. Muito bom, gostei muito. Então lá, 30 mil de dano, né? O range continua 75. Vamos spawnar mais bicho aqui. Spawnar mais bicho. Porque eles atacam em área, né? Não faz diferença se você spawna 10 bichos junto. Então agora na próxima vai mudar aqui, né? Vai ganhar 10 de range e vai mudar a animação. Vamos ver que tipo de animação que ele vai ter aqui, né? 40 mil de dano já, né? Já gastamos aqui 13 mil. 40 mil de dano. Parece bom pra moda história. Não parece ruim, viu, galera? Então vamos ver, ó. Ele se transforma. Ah, e agora ele só dá um pisão mesmo. Ah, o... O poder do martelo de guerra ali, né? Isso aqui é o poder do martelo de guerra. É, isso mesmo. Muito bueno, cara. Não, tá muito legal. Tá muito da hora. Vamos aumentar um pouquinho da vida aqui também, né? Que a coisa vai começar a ficar feia aqui. Vocês vão ver que o negócio vai começar a ficar sinistro aqui, viu, galera? Então a gente vai dar mais um upgrade aqui do Eren, né? Aqui continua a mesma coisa de animação. 50 mil de dano. E o range aumentou só 10 naquela hora, né? Mas agora vai aumentar mais 5 de range. E agora tem uma animação diferente. Vamos ver. Caraca, mano. Vamos tirar esse Zeke daqui que ele tá atrapalhando. Sai daí, Zeke. Pera aí. Por enquanto o Zeke tá atrapalhando, mas depois vai ter que usar ele, viu? Então, agora ele vai pra cima. Dá o poder do titã martelo de guerra. E dá o socão com a mão endurecida, né? Agora é mais completo aqui o negócio. Então ele tá juntando as duas animações, né? A primeira animação com a segunda animação virou a terceira. Vamos lá. Mais um upgrade, né? Aqui continua a mesma coisa. Quer dizer, agora o range ficou gigantesco. Quase um AOE full, né? Praticamente um AOE full aqui. Se a gente coloca um Merle aqui pra dar um apoio. Vamos ver o que acontece. Colocar um Merle aqui pra dar um apoio. Pra 121 de range, né? Ah, agora dá pra perceber que... É, na verdade é um AOE full que se movimenta, né? Tipo isso. É interessante, cara. Nossa, cara. Muito interessante esse seren. Beleza. Até agora a gente gastou 26 mil. Ele tá com 70 mil de dano. Parece ser interessante pra modo história. Inclusive, né? Ele não pega aéreo. É isso que não faz ele ser mais interessante. Claro, o Uru ainda continua muito melhor pra modo história, né? Mas dá pra usar esse seren aqui, viu? Esse seren aqui é versátil. Agora, no sétimo upgrade aparece um ataque chamado Demert. Que eu queria saber o que é isso. Será que é o poder do Titã? Vamos dar uma olhada aqui? Ah, entendi. Pra isso tem que ter aqui o Zac. Com certeza. Senão, não funciona o ataque. Beleza. Vamos continuar upando aqui, né? Então, quer dizer. Já funciona no upgrade set aqui o Titã, viu? Então, a gente só gasta 36 mil. 30 e poucos mil. E funciona pra modo história, provavelmente. Isso é interessante. Estigou até a curiosidade de testar no modo história. Parece legal. Parece interessante. E agora, né? Agora o negócio ficou maluco aqui, né? 90 de range aqui, né? 91 mil de dano. E tem uma coisa. 500 mil o próximo upgrade, né? Ele já pula aqui. Já triplica o dano praticamente. 247 mil de dano. E agora só aumenta dano, né? Mais 700 mil de grana. 500 mil de dano. Mais 900 mil. Ele vai pra 900 mil de dano. Arredondando aqui, né? Se ele tiver no level 175, praticamente 2 milhões de dano. Um pouco menos. Não, vai. Tô exagerando. Ele vai pra uns 1 milhão e 700. Por aí, cara. E se buffar, vai pra 5 milhões e não sei quanto. Isso é o ataque dele, né? Agora tem essa ult dele, né? Deixa eu vender esse. Porque eu acabei inutilizando a ult. E vamos agora ver o que vai acontecer aqui. Quando a gente usar essa ult com o Zac. Perto, né? Vai ter uma cute scene. Pelo que a gente já viu, né? Cara, é muito interessante mesmo. O que vai acontecer agora, mano? Olha isso, galera. Eu vou até aumentar a vida aqui do boneco. Porque o dano é absurdo, velho. É absoluto. E eu quero ver isso no máximo. Então, deixa eu colocar um bicho com 10 milhões de vida aqui. Até mais aqui. Acho que com 20. Porque o range vai ficar tão grande. Tão grande. Que, mano. Vai ficar incontestável aqui a força do bicho, né? Então, a gente vai colocar só um bicho como se fosse um boss, né? Um boss. Vamos até colocar boss aqui, ó. Boss. Colocar boss. Um boss vai spawnar agora, né? E aí, os dois vão estar juntos aqui. E é agora, galera. Que acontece a maluquice, né? Toda essa coisa doida. Não é brincadeira, meus amigos. Estão achando que é brincadeira? E agora, né? Aqui, ó. Pode ver que o Eren ficou aqui com seus 2 milhões e 600 de dano. E agora vamos ativar o fundador. E tá aí. Aqui o Tzine, ó. O Eren... Cadê a cabeça do Eren? Nem apareceu. Ih! Passou direto aqui o Tzine aqui, né? Beleza. Mas agora já ativou. Já virou loucura isso aqui. E agora começou o Titã fundador, né? O Eren continua atacando. E o Titã fundador ali com a ulti muito brava. Que eu realmente não tô entendendo. Eu acho que fica dando um dano contínuo aqui, né? O PC vai ir no DF, né? Aqui. É, o Zeke é o que spawna a Titã. Agora, eu não entendi muito bem o efeito aqui do Titã fundador. Sinceramente. Eu não sei se aumenta o dano do Eren. Vamos fazer isso aqui com eles mais pra trás aqui. Pra até ver a Qtzine. Que eu fiquei curioso com a Qtzine. E não aconteceu nada aqui, né? Eu sei que fica dando um dano contínuo aí muito, muito forte. Inclusive, deixa eu vender esses bichos aqui. Mas eu acho que deve ter uma espécie de dano contínuo aí que acaba acontecendo. Então agora, beleza. Vamos fazer aqui pra gente ver a Qtzine direitinho. Olha lá. Vai rolar agora. Olha lá o Zeke. Cadê? A cabeça do Eren apareceu. Mas foi muito rápido, né? Agora, minha dúvida. Se isso é um dano contínuo, né? Isso é um dano que vai dando continuamente aqui. É, não dá pra saber, né? Vamos ver se o boss vai perdendo vida aqui. É, parece que ele vai perdendo vida continuamente independente dos ataques, né, mano? É muito dano isso aqui. Ah, realmente. Ele vai tomando um dano contínuo aqui. Cara, é 100 mil aqui. Vai descendo muito. É como se estivesse tomando um bleed, né? Opa, agora ele sumiu de vez com o ataque do Eren. Mas é como se estivesse tomando um bleed, galera. Eu não sei se eu tô errado, tá? Os especialistas aí deem uma boa explicação. Mas parecia como se estivesse tomando um bleed mesmo, né? Eu vou colocar novamente. Eu vou fazer novamente. Pra eu me certificar disso. Mas, cara, isso aqui ficou muito louco. Nossa senhora. Não dá nem pra explicar a loucura que é isso aqui, cara. Vamos colocar um bicho com 50 milhões de vida aqui. Beleza. Vamos spawnar um bicho com 50 milhões aqui. E agora a gente faz a transformação. Dependendo da posição que você tá, nem aparece aqui o Tzine. Olha isso, cara. Que maluquice. É, ele dá os danos deles aqui. Parece que vai tomando um dano contínuo aqui, real ou não. Parece que ainda não. Não sei se é quando o Titão vai chegando perto aqui. Será? Ah, agora começou. Parece que agora começou. Demora um pouco, parece. Eu vou me certificar mais uma vez aqui. Porque eu ainda tô muito confuso, cara. Vamos dar uma olhada no dano, claro, né? Olha, ele tá com 897 mil. E a cabeça agora apareceu direitinho. E agora, é, o dano do Eren não aumenta. O dano de ninguém aumenta. É, mas parece que realmente tem esse dano contínuo, como eu tô falando pra vocês. É, parece que agora sim, ó. Agora sim. Começou a descer bastante a vida do boss aqui. Começou a descer muito, muito, muito rápido. Olha isso, olha isso. Muito rápido descer na vida. Então só pode ser isso, galera. Um dano constante que vai sendo dado aí no boss, né, mano? Cara, achei muito, muito, muito top. Muito legal. Cara, mudou tudo aqui agora, né? Ficou diferenciado o jogo. Então deixa o like de vocês. Inscreva-se no canal e ativa o sininho se vocês estão gostando do conteúdo. Deixa nos comentários também o que vocês estão achando aí dessa atualização do All-Star Tower Defense, mano. Se vocês já pegaram o Eren, já pegaram o Zack, já pegaram a Yany, já pegaram o Jiren. Todos os bonecos, beleza, mano? Muito obrigado a todo mundo e até o próximo vídeo.